Oi gente, eu estou aqui hoje para mostrar para vocês uma coisa que eu aprendi a fazer, beleza? Olha, quero ser rápida e objetiva e espero que vocês tenham um pouco de paciência comigo porque eu ainda estou me acostumando com a câmera, tá gente? Então, rápido e objetivo. Então, vamos lá. Gente, olha, eu aprendi a fazer uma coisa super legal. Olha, talvez você tenha na sua casa um lencinho, o qual você coloca na sua cabeça, você usa no pescoço, você está cansada disso e eu aprendi uma nova trágica. Talvez alguém já sabia fazer, mas eu aprendi agora, entendeu? Eu aprendi para aprender mesmo, porque... Olha para vocês verem que isso é um lencinho, não está parecendo uma camisetinha? Mas não é uma camisetinha, é um lencinho. Olha para vocês verem e fica parecendo uma camisetinha. E hoje eu vou aprender, eu vou ensinar a vocês a fazer, a como fazer essa camisetinha que eu estou usando aqui. Que dá para você ir para qualquer lugar, dá para você sair, dá para você sair à noite. É tanto que às vezes eu uso, entendeu? Quando eu vou sair. Então, vamos lá aprender como se faz essa camisetinha? Então, vem comigo. Então tá gente, depois de você pegar o seu lencinho, o meu é bastante grande, está vendo? Ele é bastante grande, nem para fazer acho que tem muito grande, mas eu acho que não preciso não. Eu só tenho um grande desse tamanho e ainda não tenho certeza com os outros que eu tenho, mas beleza. Você vai pegar o seu lencinho, beleza? Você vai pegar a primeira ponta aqui e você vai simular aí, você vai achar o meio. Você vai amarrar, entendeu? Então, os dois nozinhos aí, beleza? Vai ficar assim, entendeu? Depois você vai pegar a outra ponta e você vai dar um nozinho juntamente com aquele outro nó, tá? Então, você vai dar um nó para ficar firme, beleza? E só pronto a nossa camisetinha. Aí o que acontece? Aí gente, é só você vestir e sair e curtir, beleza? Espero que tenha gostado, deixe o joinha aí, compartilhe e me ajude, beleza? Porque o meu gileto é esse. Eu amo filmar e filmo tudo. Então, é um beijão de Amanda Barbosa com você. Tchau!